A ostra quando é atacada, ela produz as suas pérolas, o que poucos sabem é que dentro de cada pérola tem um inimigo que a ostra venceu, quando vem um inimigo e ataca a ostra e ela é ferida, ela produz a sua pérola, como? Soltando a substância chamada madre ou pérola e ela começa a embrulhar o inimigo, então aquilo que veio para atacar ela, ela ataca, aquilo que veio para derrotá-la ela derrota, aquilo que veio para destruí-la, ela destrói, diga para quem está ao teu lado, Deus vai te dar graça para embrulhar o inimigo, e eu tenho uma palavra para uma débil nessa noite, o teu inimigo está perdendo as forças, eu estou arrepiado aqui, eu sinto a glória de Deus aqui, eu vou repetir isso, pode soltar o playback quando estiver pronto, o teu inimigo está perdendo a força, levanta a tua mão e manda a glória para cima porque Deus está neste lugar, aleluia Música Me perguntaram quem sou eu Querem saber de onde foi que eu saí Estão pensando que foi muito fácil Pra uma deve chegar até aqui Levanta a mão e manda a glória pra cima Eu sinto Deus presente neste lugar Ele é o nosso socorro E agindo Ele quer impedir a ralante Enquanto você adora, oh meu Deus Ele te renova aí, oh Jesus Eu sinto o nosso Deus, Ele está presente Então dá glória pra Ele aí Oh, Ele vai te pegar Vai te encher de um céu e poder O inferno já perdeu, a igreja venceu Dá glória aí, quem entendeu Oh, oh meu Deus Oh, Jesus está aqui Oh, o Deus da minha infância está aqui O Deus da minha adolescência está aqui O Deus da minha juventude está aqui Ele é o nosso Ele está aqui Oh, adore Adore, adore, adore Adore, adora E deixe o fogo de Deus pegar A glória de Deus está presente neste lugar Eu sou, eu sou a voz de grama no deserto Eu sou, eu sou a voz de grama Que grama, que grama, que grama Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh vai me importa que ele cresça que ele apareça aqui tudo é dele eu sei o meu lugar não sou celebridade quem brilha aqui é ele então pode passar passa a jesus passas jesus ó oi ó oi ó oi ó oi oi tá passando Ele tá passando, ele tá passando Ele tá passando, ele tá passando Ele tá passando, ele tá passando, ele tá passando Ele tá passando, ele tá passando Ele tá passando, ele tá passando